Luís Filipe Menezes visitou ontem, ao final da tarde, o bairro social do Aldoar, no Porto. A equipa da TV Record, o candidato do PSD à Câmara Municipal do Porto, esclareceu que a polémica do pagamento de rendas é uma mentira elaborada pela oposição. Foi desta forma que Luís Filipe Menezes respondeu às críticas de quem o acusa de pagar rendas a troco de votos. Um assunto que quer ver resolvido o mais rapidamente possível. Isso é uma completa mentira. Uma mentira, uma luta. Eu até acho que é uma afronta, sabe a quem? Nem é a mim. É ao povo do Porto. É julgar que o povo do Porto se deixa comprar por um prato de lentilhas. O povo do Porto é um povo muito lúcido, mas é melhor, para alguns agentes políticos no terreno, é melhor que este assunto não se aprofunde. Atualmente o Porto tem mais de 40 bairros sociais com uma população superior a 50 mil pessoas. O combate ao desemprego e o apoio aos mais desfavorecidos vão ser uma das bandeiras do candidato do PSD. Vamos ter bolsas de estudo pagas por empresas privadas para os melhores alunos dos bairros. Por isso vamos ter programas sociais para apoiar os idosos nas suas casas. Por isso vamos ter, eu ainda não encontrei aqui, uma única assistente social da Câmara do Porto. Não é por culpa das assistentes sociais da Câmara do Porto, são excelentes profissionais. Mas a organização tem que viver nos bairros permanentemente duas, três assistentes sociais, como acontece em Gaia. Luís Filipe Neses é, há um mês das eleições, o candidato mais bem posicionado com 32% dos votos, a sete pontos de Rui Moreira e oito de Manuel Pizarro, do PS.